Olá, está no ar o Jornal da Câmara e hoje recebemos virtualmente o presidente do Instituto Liberdade, Guilherme Benesra. Vamos falar sobre o Dia da Liberdade de Impostos, que é uma ação para conscientizar os gaúchos sobre os impostos que recaem sobre produtos e serviços. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara, presidente. Oi, Kiane, tudo bem contigo? Um prazer estar aqui. Ótimo, muito obrigado, o prazer é nosso. Então, gostaria de começar pedindo para o professor explicar essa mobilização que começou na sexta-feira, né? Quais são as ações que vêm sendo realizadas na capital e também o objetivo é chamar atenção para o valor sem o peso da carga tributária dos produtos e serviços, é isso, não é mesmo? É isso mesmo. Então, até para detalhar um pouco mais, o Instituto Liberdade, o antigo Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, existe desde 86 e há 17 anos a gente realiza o Dia da Liberdade de Impostos justamente com esse intuito de conscientizar a população a respeito da nossa alta carga tributária e de como é que seriam os preços, né? Pelo menos um dia do ano, né? Caso a gente não tivesse os tributos ou alguns tributos nessa carga e alguns produtos, né? Esse ano a gente optou por fazer um pouco diferente, então na sexta-feira anterior, né? A gente fez uma série de descontos em plataformas digitais com novos parceiros. Para quem já conhece a ação, a gente sempre fez só com postos de combustíveis e esse ano a gente optou por ampliar a gama de empresas que estariam envolvidas com a ação. Então, na sexta-feira, a rede Ritter de Hotéis disponibilizou um desconto no site através do uso de um cupom, né? E esse desconto era de 31,25%, né? Cada empresa determinou o percentual de acordo com a taxa de impostos incidente. A DigiCert, que é uma empresa de certificação digital, ofereceu 25% de desconto na aquisição de certificados e a empresa selecionada Zuniagro, né? De alimentos, deu o desconto de 17,5%, que era referente à alíquota de ICMS, né? Aí, quanto à parte dos postos de combustíveis, ele vai ser realizado na terça-feira, dia 18, isso, dia 18, e vai ser nos seguintes postos, na verdade, vai ser realizado dia 18, às 7 horas da manhã, os postos selecionados vão começar a distribuir as senhas e o abastecimento vai ser realizado no turno da manhã. Cada pessoa que chegar vai ter direito a 20 litros de gasolina por senha, né? E o preço do litro da gasolina vai ser de R$ 2,99. Qual é a média de diferença desse valor para o valor praticado com a carga tributária? Aproximadamente 45%. A gente fez alguns arredondamentos para o preço visual ficar mais atrativo, né? Para deixar os R$ 2,99, mas é aproximadamente 45%. E tem algum limite? Porque a gente sabe que nos últimos anos ocorreram filas enormes de veículos para abastecerem com esse preço diferenciado. Tem algum limite de senhas, como o senhor falou, que vão ser distribuídas? Sim, tem alguns postos selecionados de acordo com as cidades e o número de senhas. Cada posto pode distribuir um número de até 100 senhas, ou seja, são os 100 primeiros que chegarem. Então a gente sempre recomenda que cheguem cedo, né? Porque são só 100 senhas. Cada senha dá o direito de abastecer 20 litros nesse preço. O nosso parceiro na realização dessa ação é o Grupo Sim, que é hoje a maior rede de postos do país. Orgulho nosso de ser gaúcho ainda. Eles vão trabalhar em duas unidades aqui em Porto Alegre, a da Rua Souza Reis e o posto Sim da Avenida Ipiranga. E eles vão fazer em mais três cidades. na cidade de Bagé, no posto Sindicatias do Sul, na Rua João Nichelle e na de Pelotas, no Três Bicos. São os cinco postos que vão ter ação no Rio Grande do Sul. Presidente, o senhor tem dados de qual foi a procura nos últimos anos? E também, se puder comentar para a gente qual a expectativa agora para 2021? Certo. Assim, todos os anos que a gente faz ação, não tenho dados específicos do número exato, né? Mas todos os anos que foi feita ação, até porque o Grupo Sim, que é um dos nossos parceiros, eles comentaram já que tem gente que chega um dia antes para ficar na fila, a depender do posto, né? Então, normalmente, as senhas acabam antes da... Começa a ser distribuída às sete e já com o número de pessoas que estão na fila, já não adianta chegar depois porque normalmente não há senhas disponíveis posteriormente a esse horário. Por isso, até a gente recomenda que se chegue cedo para garantir a sua ficha. Esse ano a gente tem expectativa similar porque o preço da gasolina por várias questões subiu muito, né? Então, é um desconto muito bem-vindo e a gente espera que ainda no período da manhã já termine todas as senhas e a distribuição dos litros com desconto. E então, amanhã, né? Os porto-alegrenses fiquem atentos que amanhã às sete da manhã começa a distribuição das senhas. Em função da pandemia, há alguma orientação do Instituto Liberdade de cuidados para esses porto-alegrenses que vão se dirigir com seus veículos para esses postos? Sim. A gente tomou alguns cuidados especiais esse ano, até por isso a gente focou também em ações virtuais, né? Ao invés de ações presenciais. Então, a gente não vai ter, tirando a minha presença em um dos postos, né? A gente não vai ter nenhum evento propriamente dito no local para evitar qualquer tipo de aglomeração. Como de costume, né? Todos os funcionários dos postos estarão de máscara, devidamente equipados, as senhas vão ser higienizadas previamente. E como cada pessoa vai estar no seu carro aguardando o abastecimento, isso acaba, por consequência, evitando aglomeração, que fiquem várias pessoas juntas, sem a devida proteção. Então, vai ser uma fila de carros e isso evita qualquer problema, ainda mais nesse período de pandemia que a gente está cuidando. Inclusive, aproveitando que estamos falando de pandemia, essa é a 17ª edição, como o senhor já mencionou, dessa iniciativa. E qual é a diferença, a importância dela nesse momento que o país vive uma crise sanitária e econômica? Certo. Eu acho que quando a gente percebeu no início da pandemia do Covid, lá em 2000 e... no ano passado, né? Que a gente já está um ano nesse vai e vem, se adaptando. Inclusive, no ano passado, a gente acabou não fazendo iniciativa, porque a iniciativa se faz logo nessa época, né? E foi logo quando começou a pandemia. Então, como a gente ainda estava se adaptando, a gente acabou pulando um ano, né? Para evitar qualquer tipo de problema, né? Até a gente ter uma segurança de como lidar com o vírus, a gente achou melhor postergar a ação, né? O que acaba acontecendo agora é que eu acho que o trabalhador comum, as pessoas em geral da sociedade, trabalhadores da iniciativa privada, perceberam que parece que toda a conta foi para nós. Entende? Ah, não está fechando a conta do Estado, aumenta o tributo. Tu já tem uma folha de pagamento extremamente onerosa, no sentido que tu paga muito encargo sobre a folha dos funcionários. Depois de pagar muito encargo sobre as folhas dos funcionários, essas mesmas pessoas vão no lugar, abastecer, comprar alimentos e tudo, e pagam mais muito imposto. E isso gerou uma distorção agora, ainda mais num período de pandemia, que o trabalhador privado sentiu sua renda despencar, ou, em muitos casos, ficou desempregado pelas restrições impostas pela pandemia, mas a gente não sentiu nenhum sacrifício via de regra, ou, obviamente, existem exceções, do setor público. Então, parece que o setor privado pagou toda a conta e a gente não viu a contrapartida do setor público. O que seria assim, bom, já que está todo mundo junto nessa, vamos os dois fazer sacrifício para, pelo menos, a gente equilibrar as contas. Entende? E as medidas que a gente viu o Estado adotar foram muito mais marketeiros, por assim dizer, do que realmente eficazes. E desde o início da iniciativa desse Dia Sem Impostos, qual foi, qual era o propósito? Além de conscientizar a população, perdão, os empreendedores, o próprio Instituto Liberdade, busca uma resposta do poder público, ou um engajamento da população nessa luta para a diminuição dos impostos? Sim, hoje o Instituto Liberdade do Rio Grande do Sul é um instituto de vertente liberal, né? Então, ele defende um governo limitado, liberdade de imprensa, como consequência, liberdade de expressão, Estado de direito, e que o Estado se foque em serviços essenciais. Então, a gente não acredita, por exemplo, no Estado empresário que tem inúmeras estatais, né? Essa ação, primeiro, ela visa chamar atenção para o quanto, de fato, a gente paga de imposto e que os ditos serviços públicos e gratuitos que a gente tem não são públicos, desculpa, são públicos, mas, obviamente, não são gratuitos. De algum lugar está saindo todo esse dinheiro. E é justamente causar a reflexão nas pessoas de será que esse serviço que está sendo provido pelo Estado não poderia ser provido de maneira melhor pela iniciativa privada? Será que tudo que eu estou pagando de imposto está sendo bem utilizado? Será que não existem alternativas melhores vistas em outros países ou outros exemplos? Então, o dia da liberdade de imposto é visto como, para o Instituto de Liberdade, para as empresas participantes, como um dia de alertar a população a respeito da alta carga tributária e fazer eles refletirem. Será que existem outras alternativas para o atual modelo que está presente? Dito isso, a gente também faz outras iniciativas para também divulgar essas ideias para achar interessante o que eles estão fazendo. Agora, quais alternativas existem? Normalmente, quando é presencial, a gente trabalha mais essas alternativas, né? Mas a gente tem uma série de vários livros publicados por nós no nosso projeto editorial e outros eventos que a gente faz que focam justamente na parte de soluções ou exemplos que deram certo com cargas tributárias menores e assim sucessivamente. Bom, o Jornal da Câmara, infelizmente, vai chegando no final. Presidente, eu gostaria que o senhor detalhasse, reforçasse para a população porto-alegrense quais são os postos que amanhã, a partir das 7 horas da manhã, estarão disponibilizando a gasolina mais barata sem carga tributária. Então, são um total de cinco postos, o posto SIM de Porto Alegre, da rua Souza Reis, o posto SIM da avenida Ipiranga, em Bagé, o posto SIM na Santa Tecla, em Caxias do Sul, o posto SIM na rua João Michele, em Pelotas, o posto SIM na rua 3... Desculpa, avenida Fernando Osório. É importante que as senhas são distribuídas a partir das 7 horas da manhã e são somente 100 senhas. Cada senha dá direito a abastecer 20 litros de gasolina ao valor de R$ 2,99. Então, fica aí a informação para o nosso telespectador da TV Câmara e nós agradecemos a participação do presidente do Instituto Liberdade, Guilherme Benessara. Muito obrigada também a sua audiência, nosso telespectador. Mais informações sobre o Legislativo, você confere tanto nas nossas redes sociais como no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição. Música